E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Zeta aqui no canal. Onde nós, galera, estamos nada mais, nada menos que diante da nossa batalha, galera, derradeira desse continente aqui. Até onde eu sei, acho que dessa vez, galera, deu uma pesquisadazinha rapidinha aqui, coisa leve, coisa ligeira, mas... Acho, galera, que dessa vez acabou. É esse cara e acabou, galera. Venceu esse cara, finalizou o bagulho aqui. Terminou os bagulhos, troço tudo, então vamos lá, galera, nos prepararmos aqui. Sendo que o jogo não acaba, galera, aqui podemos continuar, mas eu vou entrar em detalhes porque eu não pesquisei também depois o pós-jogo ainda. Eu só sei que tem, mas a gente vê aí depois quando a gente ganhar, galera, se a gente ganhar, né? Porque tem esse questão, tem esse problema aí de talvez eu tomar no meu Brio Kit. E eu perder essa batalha aqui, mas eu acho que não, galera. Eu estou confiante de que venceremos aqui e vai ser fácil, vai ser simples, vamos passar por... Não, mentira, isso aí não. Isso aí não vai ser. Até os dois carinhas que eu enfrentei agora há pouco, no último vídeo, no caso, vocês lembram que eu enfrentei uma batalha em dupla que não foi nada tranquila, galera. E considerando que essa aqui vai ser mais complicada, provavelmente, do que a anterior, né? Prepare-se para uma batalha muito tretosa. Mas é isso aí, galera, tem que ser tretosa mesmo, né? Não é batalha final, se não for tretosa, perde um pouco da graça, né? Isso aí, gente. Não é um pouco, um pouco, um pouco, gente. Ok, é Nuba contra Red, galera, nada mais nada menos que o próprio. A lenda, o mito. Só não é mais mito que a Nuba, né? Porque Nuba, galera, Nuba é tiradora de onda. Nuba é muito mito. Temos o Pikachu, começou com o Pikachu, galera, o Red ali, malandro do cacete. Ok. E essa música, galera, aqui? Ok, ok, ok. Será, galera, que o Pikachu me acerta um Paralyze, um? Eu acho que não, hein? Vamos arriscar. Começamos, galera, arriscando aqui, hein? Isso não é um bom sinal, não, pra mim, não. Quase matamos o bicho, entretanto. Discharge. Ok. Tomei. Foi doído? Foi doído. Doeu. Doeu, senti. Senti a dor. Lava plume. Já testei aqui, galera. Ele não usa, aparentemente. É, bom, no começo não usou. Não quer dizer que vai ficar pra sempre assim. Ele não utilizou, galera. Revives, Restores, itens, no caso. Não, Revive não tem como usar ainda, né? Mas, Restores e o caramba. Vamos lá, Stores aqui. Vamos lá, então. Essa música de épica ficou um tanto quanto tribal agora, né? Tá uma coisa meio... Não tô entendendo isso. Tudo bem, vamos lá, vamos lá, galera. Não importa muito a trilha sonora, o que importa é o resultado. O resultado é o que interessa aqui. Vamos lá, de Graznoche, na cara de... 418 de vida, Lindara. Ok, obrigado. 418 de vida. Sabia que vocês seriam úteis pra mim em algum momento. Não é à toa, galera, que 418 de vida é uma quantidade razoável, né? É uma quantidade interessante. Mas, ele vai bater primeiro de novo com esse golpe de gelo de novo, não é isso? Aí eu me curo, ele faz a mesma coisa e do mesmo jeito dá cocô, certo? Certo. A não ser que ele não bata com isso. Ou a não ser que na próxima vez ele dê menos dano, galera, do que dessa vez. Porque dessa vez, se meus cálculos estão corretos, ele deu exata, galera, metade do dano que eu preciso pra... Se bem, se ele der um ponto de dano a menos, galera, do que ele deu na última vez, eu sobrevivo. Um pontinho que for. Um pontinho, assim. Um pontinho de dano a menos, eu sobrevivo e eu ganho essa batalha, certo? Tô com 209 de 418. Isso é exatamente metade, galera, da minha vida. Então, se ele der um pontinho, um daninho a menos, um pontinho que for, eu já ganho. Um pontinho a menos. Só um. Só um. Só umzinho. Um tiquinho. Ah, foi bem mais do que um, galera, mas tudo bem. Eu aceito, obviamente. Ok, tava mendigando, né, galera? A famosa mendigagem. Quando você mendiga, me dá um real, o cara lhe dá 100 contos, né? Deve ser uma coisa interessante. Ok. Em geral, ser um mendigo já dá nada interessante, né? Mas, enfim. Vocês entendem, galera, a comparação que eu quis fazer aqui. Não é a comparação mais contente, né? Não é a comparação mais bela, mas... Tem uma lógica. Tem uma lógica. Vamos permanecer aqui, enfrentar o Charizard aqui agora. Por enquanto, estamos indo bem, hein? Não sei se eu dizer isso aqui, galera, vai me complicar um pouco, né? Mas... Por enquanto, por enquanto estamos indo aí. Com segurança. Hidropump. Acertei o Hidropump. Ok, matei uma só, o Charizard. Essa musiquinha no fundo aqui, bem louca. Ok, não matei o Charizard. Mas estamos encaminhando, galera, aqui. Uma vitória. Uma vitória. Ponto. Vitória. Ganhei. É isso. Vamos focar muito lá como é que vai ser essa vitória. A gente vê isso aí depois. Vai ter vitória. Hashtag vai ter vitória, eu espero. Aí, Lavínia. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Faltam mais três pokémons. Matamos três, faltam outros três. É isso. É isso. Meio... Colocou meio fora de ordem, galera, ali, né? Provavelmente adaptou os pokémons aos pokémons que eu utilizei, né? Talvez. Vamos colocar o Durval, galera, com um golpe aqui. Que eu fiz questão de renovar os PP's dele pra brilhar. Para brilhar aqui, Durval. Vamos que vamos de fora, Blast, Durval! Ih, caraca. Ele vai mega evoluir, galera. Vai me dar um dano aqui considerável. Porque ele vai bater primeiro. Ai, caraca. Ah, não. Não bateu primeiro. Oh, Durval. Não, Durvalzinho. Não faz isso, meu lindinho. Durvalzinho, meu garoto. Por que tu faz isso, Durval? Como assim, Durval? Tu errou o golpe, Durval. Ok. Beleza. Acertou na segunda vez. Ih, eu teria matado agora com certeza. Não, não sei se era tanta certeza assim, não. Tu foi bastante vida ainda, o bicho. Mas teria uma chance grande ter matado ali, né? Chance essa que já não temos tão grande. Especial ataque. Isso é bom, né, galera? Enquanto ele estiver caindo os negócios dele, tá bom, né? Tá bom. Se não caíram os meus negócios, tá bom, né, galera? Essa é a lógica da vida, né? Enquanto você não tá caindo com os seus negócios, você tá numa situação razoável. Vamos lá, então, Max Potion, ok? Quando o negócio começa a cair, a situação pode estar boa ainda, mas já dá uma complicada, né? Já pode dar uma complicada. Onde eu quero chegar com isso, né, galera? Essa é a questão que fica. Hoje no Big Game quer chegar com essa história cocôzenta do Kassami. Ok. Lá vamos nós aqui de novo. Vamos lá de Fire Blast, galera, na cara desse bicho aqui também. Fire Blast na cara de todo mundo. Danozinho substancial. Não foi, mas eu acertei, galera. Um extremamente bem-vindo Burned. Extremamente. E isso vai me dar a vitória, galera, contra o Gnorlax. Porque o Gnorlax é muito chato de matar. Porque eu não tenho Pokémon lutador. Ele é um Pokémon bem embaçado pra gente, normalmente. Agora, com esse chamuscado aí, vai dar uma reduzida, galera, na dificuldade de matar esse gordinho. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vamos trocar de Pokémon. Trocar de Pokémon é a opção... É que eu queria deixar o Durval, galera, pra... O Venossauro, quando ele entrar, sabe? Vamos trocar de Pokémon, então, vai. Colocar o Xero lá. Entra aí. Tu vai morrer, Xero. É, tá ligado. Mas faz parte do plano. Faz parte do planejamento. Vai recarregar nas baterias ali o bicho. Também é um golpe muito bom, galera. Pode não dar esse golpe aí de recarregar de novo. Porque aí tu come mais tempo, aquela coisa toda, né? É sempre interessante. Talvez se acertar um Thunderbolt, galera, com Paralyze... Ah, Paralyze. Mas ele tá em Burned já. Não tem nem como. Ah, não! Que cocô! Cocô, cocô! Isso foi triste, galera. Isso foi triste. Porque ele tanto vai... Ele curou também ao sono. Caraco. Quer dizer, tanto que ele curou, galera, a vida, como ele vai curar também o Burned. É quando ele acordar, né? Porque ele teve outro efeito. Sobre o Burned. Mas... Ele já curou com uma frutinha, galera. Aqui. O maluco escrotizou mesmo, hein? Escrotizou legal. Talvez o Burned agora, Sharon? O Burned, um Paralyze? Um Tambonte Underbolt. Ele deve ficar vivo. Talvez não. Foi crítico isso? Foi normal o dano? Caraca, maluco. Foi normal o dano, galera. Que isso, Durvalzinho? Quer dizer, Durvalzinho não. Cherylzinho, meu garotinho. Tomou tudinho. Vamos colocar o Juca aqui, galera. Juca com Hurricane. Épico. Ok, Juca. Ora... Essa é a hora, Juca. Essa é a hora. Essa aqui é a batalha complicada. A batalha é difícil. Esse gordão, não temos super efetividade contra ele. Ele tá aí, se curando. Ok, Juca. É isso. Hurricane aqui. Ele tá recarregando o gordão ainda, hein? Dois Hurricanes acertados em sequência, galera. Ih! Tomei uma chibinha aqui e morri, né? Não morri. Não morri, galera. Não morri. Estamos indo. Três em sequência. Que bonito. Nunca aconteceu isso, galera. Nunca acertei três em sequência. Nunca acertei. Nunca acertei, galera. Nunca acertei três em sequência nesse jogo. Será que vai quatro? Não, galera. Preciso de quatro. Preciso? Não preciso, eu acho. O Ingetek já mata. Não é isso? Que bonito. Que alegria. Que beleza. Juca tava aguardando, galera. Tava aguardando. Juca epicamente conseguiu acertar três em sequência. Não é nada, galera. Tão anormal, né? Tão épico, na verdade. Acertar três Hurricanes em sequência. Não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Só que, galera. No nosso andamento usual, né? Acertar três em sequência não tinha sido algo muito comum. Então, quando aconteceu aqui, né? É algo épico. Galera, não tem a mínima dúvida. Vamos colocar, então, o Durval lá. Entra aí, Durval, meu garotinho. Vamos que vamos, Durval. Vamos que vamos agora. Acerta esse Fire Blast aí, malandro. Eu curei tu com esse Fire Blast pra tu acertar. Não pra tu errar essa bagaceira. Beleza, acertou ali. Ok. Faltou um cocôzinho, mas tá tranquilo. O que é que isso faz aí? Nossa, deu bastante dano, hein? Recoil, recoil, recoil. Não, nada de recoil. Ok. Entra aí, Juca, com o Wing Attack. O Juca é mais rápido, galera, aqui. Então, acho que ele já ganha. A não ser que ele cure de alguma forma com algum item. Ok. Beleza, matamos mais um. Só falta o Derradeiro. Só falta o Derradeiro. É um Ispion? Ok. Não esperava por isso, galera. Não esperava. Fica aí, Juca. Tu vai morrer, tu tá ligado? Mas eu tenho que reviver aqui meu Pokémon Dark, Juca. Ok. Revive aqui o Shadow. Vamos lá, galera, combater o Psíquico com o Dark. Clássico, né, galera? Clássico, Clown, Counter. Aqui, Psycho Bust. Ok. Beleza. Especial. Beleza. Vamos lá, então, galera, bater nele aqui. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Shadow, meu garoto. Vamos lá. Bata primeiro, Shadow. Se for que vai bater com o golpe Psíquico em mim, eu sou imune, né? Então temos essa vantagem também aqui. Ele fez outra coisa. Ele se bufou. Ok. Aumentou drasticamente. Isso parece um pouco preocupante, né, galera? Pra mim. Aumentou drasticamente. Ou não, né? Que bonito. Que alegria. Que beleza, galera. Não sentiremos, né, o poder do golpe do Espeon com aumento drástico de potência. Não, galera. Não, porque já vencemos o Red pouco comunicativo antissocial do caramba. E é isso. Eu fui nas reticências, galera. Ah, se eu beat me... É, eu ganhei você. Ganhei você. Ih, caraco. Chegou um carinha aqui, galera. Eu já venci o cara, já. Esse cara é a cara do mal, galera, né? Uhum. Tem um pouquinho de conversa aqui. Tô prestando a minha atenção, galera. Mas acho que não é legal, não. Ok. Bom, tá desafiando o Red, né? O Red cagou. Sim. É. Todos estão... É, realmente. Então ele vai me enfrentar, é isso? Ok. Chegou todo mundo aqui. Esse povo é comigo ou contra mim? Contra mim, aparentemente. Mas tem um povo ali comigo também. Ok. Vão ajudar, galera. Ficou nos capangas. Isso aqui tá, né? Se configurando como uma disputa eu contra esse carinha do tapa-olha. Não tá, não? É. Tá bem isso? Ok. Porque os três estão com três, né? E eu tô aqui sozinho nessa parte de cima. Tu pode mandar só esse Divavius aí? Como é que é o nome desse bicho? Vamos fazer uma coisa rápida aqui. Coisa ligeira. Eu tava pensando que era o último batalha. Eu sabia que esse aqui era o último local, galera. Foi por isso que eu falei que era o último batalha. Mas, apesar de ser o último local, né? Não é a última batalha. Porque tem esse cara ainda. Tem seis pokémons também, né? Logicamente. Tudo 120 de level. Ok. Mas que legal, gente. Gostei. Gostei disso. Que legalzinho. Lá vamos nós. Tudo começa de novo, galera. Tudo começa mais uma vez. É o começo. Não é o começo ali. É o começo. Colocar o Jorjão ali. Comer o tempinho com o Jorjão. Enquanto eu recupero aqui meu time. Enquanto esse bicho eu vou usar... Ah, pensei que eu já tinha ganho, galera, isso aqui. Ok. A Lindara. E sua vida altíssima. Ok. Tchau, Jorjão. Tchau. Tchau, tchau. Beleza? Vamos lá enfrentar o cara do mal. O cara do mal. Chega aí. Chega aí, cara do mal. Vamos lá de que esse bichinho, galera. Ele não é pesado. Então não vai adiantar eu meter... Ô, que isso é bom também. Trocou de pokémon. Mas acabou sendo mais super efetivo do que seria contra o outro, né, galera? Meu golpe. Ok. Quase matei. Mas não matei, infelizmente. Vamos ver que o Extra Sensório vai que ele se cure, né? Ele mega evoluiu. O pokémon dele. Ok. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Charobola. Ih, rapaz. Lindara, 418 de vida, Lindara. 418. 418, Lindara. Não vai morrer em uma só. Não vai morrer em uma só. Ah, meu Cristo, Senhor. Eu mereço isso. Tomar um critical aqui, né? Eu mereço isso. Eu mereço. Vamos reviver, né, galera? Aqui eu não posso me arriscar essa batalha. Não posso arriscar isso aqui. Reviver a Lindara. Lavínia, fica viva aí, Lavínia. Please. Esse golpe não é bom contra a Lavínia. Para de botar esse barulhinho aí, jogo. Ok. Vamos lá. Tem algum dos pokémons que poderia resistir a um Shadow Ball desse? Eu não acho que isso. Talvez o Shadow. Vou reviver o Shadow. Já que é Shadow no Shadow, né? Shadow no Shadow. Então... Opa, fica vivo. Aí! Tá vendo? Quando o dano é normal, a galera, a gente fica tranquilo. Como é que eu decidi dando esse absurdo todo? Slade Bomb. Matou? Matou dele. De novo? Ok. Vamos lá, Shadow. Agora fique vivo. Fique vivo aí, Shadow. Você é o cara, Shadow. Você sabe das manhas. Sabe das manhas, Shadow, meu garoto. Vamos reviver alguém primeiro. Não vai meter um golpe Cheryl em você. Talvez algum golpe fantasma seria um pouco chato também, né? Não, mas na verdade não é tão chato não. Lindar por causa da vida grande dela mais uma vez aqui. Slade Bomb. Not bad. But not good. Tá difícil isso, hein? Tudo por causa de um cocôzinho de vida, galera, que sobrou no bicho. Tudo por causa disso. Tudo por causa de um crítico também. Aquele não ia matar, galera, se fosse aquele crítico. Eu acho que não. Eu ia ficar vivo ainda. É maldito crítico, filha da mãe. Fazer o que, né, galera? Cocôres cagados, né? Não voltam para os anos. Ok? Que bonito, né? Que bonito no Big Gamer essa frase. É bonito. Eu sei, galera. Eu sei que tem uma beleza. Eu sei que tem uma beleza. Vamos colocar a Lavigne ali de volta. Podia tentar, galera, bater no roleplay também bem maroto aqui, sabe? Se eu tivesse aqueles saves do emulador, né? Eu poderia fazer isso. Mas como não é jogo de emulador... Então não, né? Ok. Alguém fica vivo aí, por favor. Lindara, Lavigne, ajuda. Desculpa ter errado teu nome, Lavigne. Foi mal. Alguém fica vivo, gente. Que você... Ah, meu Deus. Não tem como arriscar, galera. Alguém fica vivo, né? É curar um pokémon e tal, mas... Mesmo isso, não sei se me ajudaria muito, não. Podia errar um golpezinho, né? Também não. Mechas. Vou dar um cortezinho, galera, no vídeo aqui. Essa parte vai demorar muito. Vamos cortar isso aqui. Ok. Galera, vocês viram aí o que aconteceu, né? Eu fui no momento roleplayista. E... Não é porque eu tava sem paciência mesmo, galera. Não é que eu tava convicto de acontecer da bom, não. Eu tava sem paciência mesmo aqui. Bom, mas ele trocou de pokémon, né? Sentiu a pressão, galera. Sentiu a pressão ali, vocês puderam notar. Pressão. Pressão essa que eu não sei nem de ok, mas tudo bem. Vamos lá colocar aqui. De novo a lendara. Entra aí, lendara, minha querida. Ok. Ok, ok, ok. Batalhinha chata essa. Ok, não tava esperando por isso. Vamos lá, max potion aqui. Aumento riscos, né? Pode dar um dano absurdo aqui em 418 e matar. Mas em 418 ele não dá, galera. Nem com cacete, né? Não é possível. Nem com crítico ele bate 418 de dano. Sinto muito. Ok, Paralys na lendara. Isso é um problema. Mas eu tô usando também, claro, a lendara aqui. Com outra motivação. Quero reviver a máxima quantidade de pokémons possível. E deixar todo mundo aqui como se fosse... Quer dizer, como se fosse. Com opções aqui interessantes pra enfrentar os adversários futuros. Criticar o hit não, amiguinho. Não caga na cabeça do titio aqui, né? Criticar o hit não, gente boinha. Aí fica difícil, né? Ok. Meu Deus. Ok. Viste a... Beleza. Vamos usar um forrestore agora. Aqui. Momento, né, galera. Usar os itens que eu tenho. Usar munição. Porque é o momento, né? Esse aqui deve ser, galera. Esse aqui deve ser o momento. Eu falei isso em 100 vezes já. Nunca foi o momento, realmente. Sempre tinha um cara depois. Mas tudo bem. Dessa vez, galera. Esse é o último cara. Não é possível. De-charge. Sem nem Paralise dessa vez, né? Obrigado. Oh! Ok. Você é chatinho mesmo, hein? Tu é chatinho mesmo, hein, maluco? Ok. De-charge. Só não fica Paralise agora, né, lindara? Já deu azar demais aqui, já. Já teve azar demais aqui. Obrigado. Ok. Vamos maneirar esse azar aí, né? Vamos equilibrar esse bagulho. Porque esse negócio tá chato. De-charge. Na minha cara. Ok. Extrasensório ali. Beleza. Bolado. 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 Derrotamos ele. Primeiro Pokémon. Ok. Ok. Primeiro Pokémon. Agora de 200 que o cara tem ainda. Uitinha, nóis, hein? Eita. Que os ex... Ok. Vamos lá, então, fazer o seguinte. Eu vou bater, galera, aqui depois. Eu vou colocar, então, o Juca. Da última vez, ele teve medo do Juca, né? Então, vamos supor que o Juca é realmente mais rápido do que ele. Shadow Sneak. Ok. Ah, é Steel Alive? Ok. É Steel Alive, galera. Lindara e Steel Alive. Beleza. Um golpe super efetivo aqui. Beleza. Foi a história da Lindara de novo, então. Vamos lá, Lindara. Talvez você possa ganhar essa batalha aqui você mesma. Ah, deu tempo do Durval sem querer. Oh, meu Deus. NobGamer, por que você faz isso com a Lindara? Não sei. Foi triste. Bom, ela se curou do Paralyser agora. Tá curado do Paralyser. Deixa eu fazer um teste, galera, aqui. Esse teste eu quero fazer. Não é também um teste muito problemático, porque o Juca tá com a vida cheia agora no momento, mas eu quero ver se o Juca realmente bateria primeiro aqui. Toda vez que eu jogo o Juca, ele tira de volta. O Gengar tem medo do Juca. Percebemos isso. Percebemos isso. Ok. Vamos lá de Hurricane aqui na cara do adversário. Vamos lá. Vamos bater aqui no Salamence. Ok. Aí sim. Que bonito, que alegria, que beleza. Ele calibrou, galera. Ele calibrou. Tá calibrado o Hurricane pra essa batalha. Calibrou, galera. Calibrou o bagulho. Sem sentir o calibramento. A calibração. Vê aquele Pokémon esquisitíssimo, galera. Eu não sei de que tipo é aquilo. Então vamos colocar o Durval aqui, porque é o que eu tenho. Essa criatura do que, hein? Não sei. Parece que é uma coisa de pedra, né, galera? Mas não é, eu acho. Fire Blast. Podia dar aquele foguinho. Terra Sex. O que isso faz? Eu dei um apelidinho, galera, pra esse golpe, né? Muitos de vocês até falaram, ressaltaram isso. Mas é meio de propósito mesmo, galera. Eu sei que o golpe tem uma produção diferente. Eu percebi depois. Ok. Uh! Critical Hit de novo. Sorte, galera. Sorte. Sorte tá do nosso lado agora. Parece que sim, hein? Não tenho certeza. Mas lá não fala muito cedo. Ainda faltam quatro Pokémon de um carinha. Se há três ou quatro, sei lá. Um bocado. Falta uma Tuya. A famosa Tuya. Fire Punch, galera. Famoso Pokémon pra cacete. Ok. Era de Power. Sobrevive, Durval. Obrigado. Durval. Obrigado. Fire Punch na tua cara, bichinho. Soco de fogo na tua feição. Calculando, galera, o dano que deu da última vez, né? Fazendo uma conta aqui de mais com menos. Continha simples, continha, né, galera, de badaria ali. Nós chegamos... Ao fato que o Durval vai tomar essa porrada do Xaymin. E vai ficar de boa. E vai poder... Ele trocou de novo. Que troca, troca do Kadriuba. Mas essa troca não é tão ruim pra gente, não. Também não. Fire Punch aqui. Aqui. Na cara do Xcavalier. Todo mundo level máximo, né, galera? Aqui os Pokémons dele. Mas era de se esperar, né? Eu devia ter notado isso lá no Red, né? O Red não tinha os Pokémons todos no level máximo. Tá acabando, galera. Só falta o Xaymin. Só falta o Scrutidão. O Gengar lá que me escrutizou. Eu tô percebendo, galera, que essa batalha teria sido muito mais fácil. Se tivesse conseguido... Se tivesse tomado aquele crítico. Tudo teria sido bem mais simples. Mas tudo bem. Tá indo bem, tá indo bem, galera. Também tive umas sortes aqui pra compensar. Depois desenvolvemos aqui umas sortezinhas ali boladas. Que compensaram. Só falta o bichão. Agora só falta o bicho. Acerta aí, Durval. Ou não morre. Dá duas uma, Durval. Ou tu não morre. Se tu não morrer, tu ganha. É isso, Durval. É simples. A cálcula é bem direto. Não morreu, ganhou. Aê. Aê. E, 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 e. Oh, oh. Oito de vida, galera. Mais do que o suficiente. Que bonito. Que alegria. Que beleza, galera. Derrotamos o administrador Odin. E acabamos. Agora acabou esse negócio aqui. Agora acabou. E tu me dá aquele zuço ali pra mim. Que eu vou fazer um... Dá pro meu cachorro depois. Ok. Esse pokémon aí, cheio de osso. Esquisito pra cacete. Essa coisa horrível. Coisa feia do garama, galera. Horrível. Ih, não. Pera aí. O Galera Mega Space atacou. E deu ruim. Mundo e planeta. Mas acabou mesmo. Ok. Ok. Isso aqui é... Meu Deus. Parece uma história interessante. Mas eu não prestei atenção até agora, galera. Não sei porque eu fico querendo ler depois no final. Quando eu já não prestei atenção a história inteira, né. Mas beleza. Agora conseguimos. Acabou. 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 A série não acabou, galera. Tem mais o que fazer ainda depois disso. Quase com certeza. Eu ainda quero pegar minhas Mega Evoluções que eu não peguei até agora. Acho que não tem muitas disponíveis pra mim, mas... Quero pegar alguma coisa, pelo menos. Ok. Beleza. Eu vou pra onde depois disso? Eu quero realmente... Aproveitar minha vitória mesmo. Blackfish City pra eu conseguir mais aventuras. Tá certo. Tá certo. Beleza. Tá certo. Tá certo, gente. Obrigado, mamãe. Beijo grande pra você, mamãe. Valeu. Valeu. Quero salvar o jogo, sim. Quero salvar o jogo. Por que não? Ok. Ok. Meu boneco tá correndo mais rápido agora. Que esquisito. Beleza, galera. Meu boneco começou a correr, galera. Começou a dar uma pressinha. Virou a Usain Bolt. Mas beleza. Então é isso, galera. Concluímos aqui... Essa jornada, então, em Pokémon Zeta aqui no canal. Na verdade, não. Agora não concluímos ela ainda. Então não vou nem me despedir, nem nada. Vou fazer pelo menos mais um... Não sei quantas vezes vai rolar, galera, ainda de Pokémon Zeta, então. Mas muito obrigado a todos, galera, que acompanharam até a série agora, né? Porque concluímos já a jornada principal, acredito eu. Na verdade, já tínhamos concluído a jornada da Elite 4, né? Que muitas vezes eu considero a principal. Mas nesse caso, eu consideraria essa aqui, talvez. Enfim, galera, de uma maneira ou de outra, conseguimos um resultado positivo aqui. Conseguimos três pontos. E ainda bem porque o grupo estava, né? Coeso. Foi um trabalho em grupo ali. Mas, enfim. Deu obrigado, senhor. É o momento de jogador de futebol. Mas, enfim, galera. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia. E mais um episódio de Pokémon Zeta. No próximo, não sei o que vai acontecer, mas descobriremos aqui juntos. E é isso. Quem puder deixar aquele gostei, galera, nesse vídeo super especial dessa batalha muito escrota, eu agradeço. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, eu agradeço mais ainda. E aqui embaixo... Ah, quem não estiver inscrito, pode se inscrever aqui embaixo também. E aqui embaixo, só que um pouquinho mais embaixo, ficam as minhas redes sociais, incluindo Twitter, Facebook, segundo canal e Instagram, para quem quiser me seguir por lá. Beleza, galera? Então é isso. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, agradeço pela companhia. E fui!